Lu Bacelar, a sedutora Vamos embora meu povo, chegando aí Lu Bacelar Porque eu não quero sofrer sozinha, bebê Vamos embora Vamos embora, subiu a abertão, play Alex, divulgações Ela não tá matando, nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, procurando carinho Tirando a carência que quem tá sozinho É investimento com retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço E você vai me entender E ela não é rapariga Eita, sucesso! Pra baixar na sem coração De cama em cama, procurando carinho Tirando a carência que quem tá sozinho Tirando a carência que quem tá sozinho Sem investimento com retorno garantido E aí, e ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de prazer Passa uma hora de serviço E você vai me entender Ei, e ela não é rapariga Olha onde que a gente chegou É um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, vinte ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro Guilherme vier É, e aí, eu e você Nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou É um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, vinte ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo pro Guilherme vier É, 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 é Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Simbora, vai distribuidora do Prestes, a melhor de Manaus Simbora! Sabe quando a gente terminar o relacionamento Que seja um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um pouco na cidade e sai voando Eu já voei pra nós pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não achar alguém Do nível Só se for incompatível Oi, mãe! Desculpa, caralho, pra fazer saudade Eu te estudei quando a raiva tava no ódio Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falto Que a boca só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa, caralho, pra fazer saudade Eu te estudei quando a raiva tava no ódio Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falto Que a boca só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde! E eu já voei pra nós pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não achar alguém Do nível Só se for incompatível Oi, balde! Desculpa, caralho, pra fazer saudade Eu te estudei quando a raiva tava no ódio Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falto Que a boca só falta de maturidade Oi, balde! Desculpa, caralho, pra fazer saudade Eu te estudei quando a raiva tava no ódio Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falto Que a boca só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Coitade Eita, coisa boa! Só pra machucar!